Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as dietas low carb. Será que as dietas low carb são saudáveis? Será que os hidratos de carbono ou carboidratos são a causa de todos os problemas de saúde e de obesidade da nossa sociedade hoje em dia? Ou, por outro lado, será que as dietas low carb até nos estão a fazer mal? É isso que vamos dizer neste vídeo baseado em muitos, muitos estudos e este vídeo é a parte 1 de uma série de 2 vídeos que eu vou fazer sobre as dietas low carb. Este primeiro vídeo vai se focar mais nos aspectos da saúde em si e o segundo vídeo vai se focar mais na perda de peso. Claro que é impossível separá-los porque quem tem um peso saudável é mais saudável no geral, tendencialmente. No entanto, eu vou separá-los que é para os vídeos não ficarem muito longos e muito pesados porque nós vamos ver muita coisa, muitos estudos e assim fica mais fácil de acompanhar. E então, a razão para eu estar a fazer este vídeo agora é porque nós estamos a viver num momento em que as dietas low carb estão a atingir uma terceira onda. A primeira onda foi nos anos 70, com a dieta Atkins e foi aí que tudo começou, isto do low carb. Depois, nos anos 2000, no início dos anos 2000, voltou outra vez com uma nova fórmula da dieta Atkins. Depois, aqui há uns 5 anos, houve ali alguma coisa com alguns tipos de dietas paleo e hoje em dia estamos no ponto alto das dietas cetogénicas ou keto ou quitogénicas, aquilo que vocês queiram chamar. E tudo isto são dietas altas em proteína ou em gordura ou até nos dois e baixas em hidratos de carbono. E todas essas dietas são ditas como as mais saudáveis que podemos seguir, as melhores para perder peso e tudo isso. E eu estou aqui para vos mostrar, nestes dois vídeos, que não é bem assim e que seguir este tipo de dietas pode até ter consequências pesadas para a nossa saúde. E já agora, durante este vídeo todo, quando eu me refiro a hidratos de carbono ou carboidratos, eu estou-me a referir a whole foods, ou seja, hidratos de carbono integrais, não processados, como batata, batata doce, arroz integral, massa integral, aveia, todo o tipo de cereais não processados e tudo isso. Isto são verdadeiros hidratos de carbono saudáveis. E então, vamos começar por olhar para as populações mais saudáveis do mundo, aquelas que têm menos doenças, que vivem mais tempo e vamos ver como é que é a dieta delas. Se as dietas low carb são, de facto, as mais saudáveis, se os hidratos de carbono são o maior problema na nossa saúde hoje em dia, então, as dietas mais saudáveis do mundo, as civilizações que vivem mais tempo, que têm menos doenças, menos diabetes, menos ataques cardíacos, câncer e tudo isso, devem ser civilizações que seguem dietas low carb, certo? Não, não, não poderia estar mais longe da verdade, não poderia estar mais errado, porque olhando para estudos epidemiológicos, que estudam grandes populações, Apercebemos de que aquelas que vivem mais tempo, que têm uma melhor saúde, são aquelas que seguem uma dieta super, super, super high carb, ou seja, são civilizações e populações que comem cerca de 80 ou até 90% da sua dieta de hidratos de carbono. Hidratos de carbono de qualidade, mas 80, 90%, o que quer dizer que eles só comem 5% ou 10% de proteína e gordura e, no entanto, são as populações mais saudáveis do mundo. Vamos ver, então, essas populações. E vamos começar pela população mais conhecida do que eu já falei aqui em vários vídeos, que é a população de Okinawa, que é uma ilha no Japão. Eles tinham a maior esperança média de vida do mundo. Eles não tinham diabetes, cancros, ataques cardíacos, nada disso. Como é que era a dieta deles? A dieta deles era cerca de 80% de hidratos de carbono, ou mais. Desses 80% até 70% era um único hidrato de carbono, que era a batata doce roxa. Ah, pois é, a batata doce roxa era tipo 70% das calorias deles. E apenas 4, 5% seria de produtos de origem animal e depois dividiam o resto da porcentagem entre a proteína e a gordura. E eram a população mais saudável do mundo. E vocês devem reparar que eu estou aqui a falar no passado, porque hoje em dia a dieta de Okinawa, a dieta tradicional de Okinawa, já praticamente não existe. Não existe, porque chegaram lá os restaurantes de fast food do ocidente e tudo isso, e então eles já começaram a registrar alguns dos problemas que nós registramos aqui no ocidente. A dieta deles hoje em dia tem mais proteína, tem mais gordura, tem menos hidratos de carbono, tem mais produtos processados, obviamente. E consequentemente a saúde deles piorou. Mas vamos ver outras populações. Em segundo lugar temos a população tradicional do Japão, que segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde, tem uma das maiores esperanças médias de vida do mundo. Como aqui é a dieta tradicional deles? Super alta em hidratos de carbono, também à volta dos 70% a 80%, e só 10% ou 20% vão para gordura e proteína. Sendo essa proteína muito pouca de origem animal. Depois temos ainda a população da Suécia. Um estudo pegou em 924 homens e seguiu-os por 10 anos na Suécia. Conclusão. Aqueles que comem mais vegetais, frutas e cereais vivem mais, enquanto que aqueles que seguiam uma dieta low carb tinham a menor esperança média de vida. Outro estudo na Suécia seguiu 43 mil mulheres durante 12 anos e concluiu que aquelas que seguiam uma dieta low carb ou uma dieta alta em proteína tiveram mais problemas cardíacos e maior mortalidade no geral. E a mistura de uma dieta low carb com uma dieta alta em proteína foi ainda a mais mortífera. Depois vamos ver as populações de Espanha. Um estudo seguiu 7 mil pessoas e concluiu que o aumento do consumo de proteína animal aumentou o risco de eventos fatais e não fatais e que isto foi especialmente notável quando os hidratos de carbono foram substituídos por proteína. Depois temos ainda os estudos dos adventistas na Califórnia, a população atual que vive mais, a população com maior esperança média de vida hoje em dia, podendo viver até mais 10 anos do que a população média. Isto é uma população muito bem estudada porque eles são um conjunto de pessoas muito interessantes. Porque a religião deles diz-lhe para eles se vestirem de produtos de origem animal, de álcool, tabaco e todas essas coisas. Mas dentro desse grupo dos adventistas da Califórnia existem aqueles que seguem algumas dessas recomendações, outros que seguem outras, outros que seguem outras, outros que seguem outras. O que faz com que haja grupos que comem carne, haja grupos que comem carne raramente, grupos que são peixes vegetarianos, só comem peixe e não carne, grupos que são vegetarianos e grupos que sejam veganos. E então é interessante estudar este grupo porque temos aqui uma amostra de 5 grupos que seguem dietas diferentes e que vivem exatamente no mesmo sítio. No entanto, quase todos os seus têm de álcool, de tabaco e o exercício é encorajado. Então os adventistas vegetarianos da Califórnia são um grupo altamente para se estudar, por isso aqui há o estudo dos adventistas 1 e depois mais tarde os estudos dos adventistas 2. Recomendo que leiam esses estudos porque têm conclusões muito interessantes. E dentro desses grupos que eu estava aqui a referir, o grupo com maior esperança e média de vida são aqueles que seguem de facto uma dieta vegan. São aqueles que seguem uma dieta vegan e podem inclusive viver até mais 10 anos do que o resto da população quando têm também hábitos de ser ativos e todas essas coisas. E como é que é a dieta deles então? Hidratos de carbono, hidratos de carbono, hidratos de carbono. A maioria da dieta deles é composta por hidratos de carbono tal como todas as outras populações que nós vimos até agora. Depois temos ainda vários estudos epidemiológicos de várias populações que já não estão relacionados com um país em si ou populações específicas em si, mas que são igualmente interessantes. Dentro destes estudos destacamos dois muito grandes que é o Nurses Health Study feito em Harvard e o Health Professional Study que seguiram acho que conjuntamente 120 mil pessoas ao longo de vários anos e tiraram várias conclusões. E houve um estudo que pegou nas conclusões destes dois estudos para estudar o impacto das dietas low carb na nossa saúde. E aqui está o que ele concluiu. Este estudo concluiu que quem seguia uma dieta low carb simplesmente sobreviveu menos tempo. Tão simples quanto isso. Aqueles que seguiam uma dieta low carb sobreviveram menos tempo. Mas reparem aqui numa questão muito importante. É que só aqueles que seguiam uma dieta low carb baseada em produtos de origem animal a que tiveram uma maior taxa de mortalidade. A mortalidade já não foi mais elevada naqueles que seguiam uma dieta low carb mas que comiam poucos produtos de origem animal. Ou seja, era uma dieta low carb mais próxima da vegan. O que é algo muito, 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 muito interessante. E que eu gostava de ver muito mais estudado como vou falar daqui à frente. Depois temos ainda o Iowa Women Study. Um estudo feito no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Que pegou em 29 mil mulheres e seguiu-as por 15 anos. Conclusão do estudo. Dietas altas em proteína a longo prazo, sem discriminação da fonte de proteína, podem ter efeitos adversos e consequências para a saúde. E substituir proteína animal por proteína vegetal podia ter prevenido 30% das mortes que aconteceram na duração do estudo. Ou seja, estamos aqui a encontrar um padrão em que praticamente todos os estudos epidemiológicos mostram o mesmo. As populações que seguem dietas altas em proteína ou altas em gordura e baixas em hidratos de carbono vivem menos. As populações que seguem dietas vegetarianas têm taxas de mortalidade muito menores. E eu sei que estou a falar de dietas vegetarianas num vídeo sobre dietas low carb. Mas onde é que eu quero chegar com isto? É que tradicionalmente quem segue uma dieta vegetariana não segue uma dieta low carb. Muito pelo contrário, seguem dietas com 50, 60, 70% de hidratos de carbono, às vezes até 80% e o resto será proteína e gordura. Proteína é essa que também será de origem vegetal. Ou seja, há aqui uma questão um bocadinho complicada. Os malfícios de uma dieta low carb serão causados pelo consumo em excesso de proteína de origem animal ou pelo consumo de proteína de origem animal ou serão mesmo pela dieta ser low carb. Isto aqui seria respondido, em parte, não é? Com um estudo feito em dietas vegan, whole foods, plant-based, que fossem low carb também. E eu fartei-me de procurar e não consigo encontrar nenhum estudo que tenha sido feito assim. Por isso, o mais próximo que encontrei foi mesmo aquele estudo que vimos há bocado que dizia que a mortalidade era elevada nas dietas low carb, ricas em produtos de origem animal e que já não acontecia isso quando elas eram low carb, mas próximas de dietas vegan. No entanto, acho que precisamos de muita mais pesquisa neste assunto e como eu disse, era algo muito interessante de se ver. Eu não estou neste vídeo aqui para vos dar respostas diretas a nada. Eu estou aqui para vos mostrar os estudos e vocês decidem por vocês. Por isso, vamos lá continuar a ver mais alguns estudos que mostram impactos negativos da dieta low carb no nosso corpo. Então, começando por um estudo muito, muito importante, que é uma review ou uma meta-análise, que é uma análise de vários estudos juntos, uma compilação, que analisou vários estudos observacionais sobre dietas low carb e concluiu que, e preparem-se para isto, as dietas baixas em hidratos de carbono estão significativamente associadas com todas as causas de mortalidade. All cause mortality. Esta meta-análise é super importante, como vocês podem ver. Eles pegaram em vários estudos observacionais, é verdade, são estudos observacionais, mas concluíram que as dietas low carb estão associadas a um aumento geral de todas as causas de mortalidade, ou seja, a uma diminuição da esperança média de vida. Mas ainda há mais. Outro estudo concluiu que quem segue uma dieta low carb corre o maior risco de não ter todas as vitaminas e minerais, mais uma vez. Normalmente, as dietas low carb são baixas em fibra, tiamina, folato, vitaminas A, E, B6, cálcio, magnésio, ferro, potássio, e que na ausência de suplementos multivitamínicos, há um risco de deficiências nutricionais. As dietas low carb também são normalmente mais altas em gordura saturada e colesterol, com proteína de origem animal. As dietas low carb estão ligadas a arritmias cardíacas, morte súbita, osteoporose, danos do rins e maior risco de câncer. E atenção que no caso desse estudo, eles olharam para dietas que eram no máximo 30% hidratos de carbono e 50% a 60% gordura. Ou seja, aqui temos uma pequena resposta à questão da proteína animal, porque eles não estavam a consumir tanta proteína quanto isso, estavam nos valores que deveriam estar, estavam era a substituir os hidratos de carbono por gordura. E também notaram todos esses efeitos negativos, ou seja, substituí-los por gordura também não parece ser uma boa opção. Isto é outra questão que eu levanto aqui. É que, normalmente, quem segue uma dieta low carb, consome menos frutas e menos vegetais, que são as coisas mais saudáveis que nós podemos consumir, que têm mais vitaminas, minerais e isso tudo. Será que os efeitos negativos de uma dieta low carb serão por seguir a dieta low carb, ou por comer poucos vegetais e frutas? Uma nova meta-análise de 2013 mostrou os mesmos resultados daquela que eu disse há pouco. As dietas baixas em hidratos de carbono estão associadas com o aumento significativo de todas as causas de mortalidade. O Jornal Americano de Nutrição Clínica fez ainda outra review de 6 estudos perspetivos que olharam para a relação entre o consumo de carne e a longevidade e a conclusão foi fácil. Cortar na carne claramente aumenta a esperança média de vida. Um estudo pegou em 23 mil participantes e seguiu-se por 10 anos, tanto na dieta alta em proteína, como na dieta baixa em hidratos de carbono, e especialmente uma combinação das duas aumentaram o risco de morte por cancro, doenças de coração e todas as causas no geral. Mais uma vez. Então, o que é que nós temos aqui até agora? Nós temos que as populações que vivem mais no mundo de sempre comem maioritariamente hidratos de carbono de qualidade, comem 80% de hidratos de carbono de qualidade, 70% a 80%. Vários estudos observacionais e perspetivos mostram que as dietas low carb aumentam todo o tipo de mortalidade. Temos que quem segue as dietas low carb, tradicionalmente come mais produtos de origem animal e por isso é menos saudável e tem menos nutrientes e essas coisas todas. E temos que mesmo quando essa substituição é feita por gordura, os efeitos negativos continuam lá. Então, tudo isto são estudos super, super interessantes que mostram que sim, as dietas low carb parecem não ser nada saudáveis e que devemos sim comer muitos hidratos de carbono. Ok, e agora para tentarmos responder a todas aquelas questões, vamos ver isto por outro lado. Vamos ver porquê que os hidratos de carbono devem ser a maioria da nossa dieta, a maioria das nossas calorias, a maior porcentagem das nossas calorias, e o que é que os torna tão bons em si. E só isso eu poderia fazer outro vídeo totalmente à parte de falar do que tornam os hidratos de carbono tão bons, mas vou só fazer aqui um super resumo mesmo pequenino. E começa com um ponto muito simples. Vitaminas, minerais, fibra, fitonutrientes. Tão simples quanto isto. Vocês não conseguem encontrar estes quatro em altas quantidades em algo que não sejam hidratos de carbono. Logo aqui, isto deveria nos dizer alguma coisa. E devia nos dizer que... Se calhar não devemos evitar os hidratos de carbono e eles devem ser sempre a maioria da nossa dieta e não apenas 100 gramas de hidratos de carbono por dia, como muitas pessoas que seguem uma dieta quitogénica defendem. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde estima que 2 milhões de mortos por ano poderiam ser prevenidas simplesmente aumentando o consumo de frutas e vegetais. E depois, ainda como mostram todos os estudos alguma vez feitos na história dos estudos, as dietas altas em fibra estão associadas a uma maior sobrevivência, a uma menor mortalidade e maior esperança média de vida. O consumo de frutas e vegetais aumenta a esperança média de vida. O consumo de leguminosas, ou seja, feijão e assim, são o fator mais importante para prever a sobrevivência entre idosos. E por isso, como vocês podem ver, muito resumidamente, e isto aqui não há discussão nenhuma, virtualmente todos os estudos alguma vez feitos mostram que com as mais frutas e vegetais e leguminosas nós comermos, quanto mais tivermos disto na nossa dieta, mais anos vivemos, mais saudável é essa população. E o que é que é isso tudo? O que é que são leguminosas, frutas e vegetais? Essencialmente, hidratos de carbono. Como eu estava a dizer, são os hidratos de carbono de qualidade, juntamente com os cereais também. Por isso, nós podemos não ter um estudo super conclusivo que nos mostre que quem segue uma dieta low carb e consiga todas as vitaminas e minerais na mesma através de frutas e vegetais morra mais. Mas temos uma quantidade enorme de evidência científica que aponta para que sim, as dietas low carb trazem muitos malefícios para a nossa saúde, acabando por se concluir que contribuem significativamente para o aumento de todas as causas de mortalidade. O que eu gostava mesmo, mesmo, mesmo de ver era um estudo com uma dieta whole foods plant-based low carb, ou seja, uma dieta em que consumissem na mesma muitos vegetais, algumas frutas e cereais e leguminosas e outra em que seguissem whole foods plant-based mas que fosse tipo 80% de hidratos de carbono. Por isso seria tipo 80% de hidratos de carbono whole foods plant-based versus 30-40% de hidratos de carbono whole foods plant-based. E se querem que vos diga, eu acho que o resultado é bastante previsível, tendo em conta tudo que nós vimos neste vídeo, é que aqueles que seguiriam 80% whole foods plant-based seriam mais saudáveis porque lá está, é muito difícil nós ficarmos abaixo de 100-150 gramas de hidratos de carbono e comer tanta fruta, vegetais, cereais e leguminosas como devíamos, que devia ser tipo a nossa dieta inteira, praticamente. Por isso é uma questão muito difícil de estudar e não consigo darmos uma conclusão neste vídeo deixo todos os estudos falarem por si e acho que há evidência suficiente para afastarmos as dietas low carb principalmente as dietas low carb que sejam altas em produtos de origem animal ou mesmo altas em gordura. Mas aquilo que vocês têm que levar deste vídeo é tão simples quanto isto. Quanto mais frutas, vegetais, cereais e leguminosas vocês comerem, melhor, maior longevidade vão ter e menos risco de cancro, ataques cardíacos, diabetes e todas essas coisas vão ter. É tão simples quanto isto e voltamos ao básico dos básicos e é uma coisa que eu não percebo no pessoal que quer seguir dietas keto seja o que for em que comem tipo 80, 90% proteína e gordura é que esquecem-se de que os verdadeiros alimentos saudáveis que têm mais vitaminas, minerais, fibra e tudo isso que é algo irrefutável são tudo vegetais são tudo maioritariamente hidratos de carbono. Por isso é que eu pessoalmente não concordo com dietas low carb e citogénicas mas pronto. Se gostam dos meus vídeos apoiem-me no Patreon tornem-se meus patronos e conseguem acesso a benefícios. exclusivos incluindo o meu primeiro ebook com o meu plano de treino é explicado. Chamadas de Skype onde podemos discutir aquilo que vocês quiserem de nutrição, seja o que for acesse a posts exclusivos incluindo já fiz um post sobre este vídeo lá com o estudo que eu acho que vale mesmo a pena ler por isso apoiem-me lá se gostam dos meus vídeos se acham que eu estou a fazer um bom trabalho gostem dos vídeos se gostaram do vídeo se inscrevam-se se inscrevam-se se inscrevam-se se inscrevam-se se inscrevam-se e eu vejo-vos na próxima Peace! Peace! Peace!